A arte brasileira produzida na década de 80 veio com toda a criatividade represada pelo período militar, uma erupção de cores, formas, dimensões que rompeu com a neutralidade dos anos anteriores. É um capítulo importante da história da arte brasileira que agora pode ser conhecida por alguns e revisitada por outros nesta exposição. Professora, a senhora me falava que o acervo tem cerca de 270 obras. Como tudo isso veio fazer parte do acervo desse Centro Cultural? Sim, é importante essa pergunta, porque o acervo do Centro Cultural UFG é uma construção, vamos dizer assim, de muitas mãos. Ele foi realizado a partir da colaboração inicialmente do professor Carlos Sena, que foi o primeiro diretor do Centro Cultural. Em seguida, a gente tem diversos professores da universidade que abraçam também essa causa. Então, todo o acervo não foi adquirido, ele foi através de doação ou de leis de incentivos que chegam até o Centro Cultural. E o acervo, quando ele é constituído dessa forma, é uma forma muito rica, porque a sociedade participa como um todo. Com um acervo tão grande que o Centro Cultural da UFG tem, por que essas obras foram as escolhidas para essa exposição? Bom, eu tenho uma relação muito forte com a década de 80 e aqui nessa coleção tinha um trabalho importante da geração 80. Porque na década de 80 teve uma situação muito especial política, cultural e social no Brasil. Foi a época das eleições diretas, da volta dos políticos que estavam exilados, teve aquela anistia. Nas artes plásticas também, foi a volta da pintura, porque a pintura praticamente estava se discutindo que a pintura tinha morrido. E esse trabalho da geração 80, pela alegria da situação, da esperança, ele não deixa de ser político, embora ele tenha uma exuberância, tenha uma coisa meio narcísica, uma coisa mais sensual. Um acervo tão grande, um acervo tão rico culturalmente, ele traz que relevância para um Centro Cultural como esse da UFG? Olha, os centros culturais, principalmente os centros culturais ligados às universidades federais, elas têm um papel social muito importante. Então, não é só o valor monetário, o valor financeiro de um acervo, mas ele é relevante onde a gente encontra obras aqui que em nenhum outro espaço cultural em Goiânia, nós temos coleções inteiras de artistas de renomado mérito internacional. E que não seria acessível às pessoas se não tivesse um espaço que toma essa guarda desse acervo, cuida e, principalmente, media a exposição desse acervo para a comunidade em geral. Eu não sei se a gente pode comparar essa geração 80 com as gerações que vieram depois, mas essa manifestação, esse movimento desse período, ele foi importante para a década de 90, para os anos 2000, até hoje? Com certeza. Você vê que a própria exposição que a gente citou, a segunda, a BR-80, que foi em 91, ela pegou todo o Brasil, porque essa exposição do Parque Laje, ela repercutiu no Brasil inteiro. Então, são nove capitais, as pessoas estavam produzindo de novo em pintura, com aquelas características de explosão, de gestos, de coisa grande, de muita cor. E isso, evidentemente, é que as pessoas continuam trabalhando, entendeu? Essa exposição que a gente está vendo aqui são trabalhos recentes dos artistas que participaram daquela década, né?